A galera que trabalha com render de arquitetura e que tá muito acostumada a usar o tal do Corona Render, sempre me pergunta a mesma coisa. Onde é que tá o botão do Highlight Compress? Highlight Compress seria nada menos do que isso daqui. Você vir aqui na tua cena e você reduzir os teus highlights pra poder deixar a tua cena um pouco mais interessante. Veja que antes tava estouradão e depois a gente tem os highlights um pouco mais dosados. Então é isso, Augusto? Tem Highlight Compress dentro do Blender? Bom, sim. Mas deixa eu te ensinar uma coisinha a mais. O Blender é um software muito massa porque quando você tá aqui fazendo a tua cena em tempo real na tua tela, você consegue aplicar a pós-produção sem fazer um render final, né? Sem fazer um render teste, por assim dizer. Pra fazer isso, pra ver a sua pós-produção em cima da Render Viewport, basta você vir aqui na parte de Viewport Shading e clicar aqui em Compositor. Você pode escolher pra ele aparecer sempre na câmera ou aparecer sempre que você quiser, né? Em toda a Viewport, no caso. E aqui a gente tem essa renderização que tá rodando aqui na nossa cena preview. E quando você quiser, basta você clicar aqui em Use Nodes ao vir aqui no seu editor de compositor. E é aqui que você vai fazer o Highlight Compress. E eu não vou te enrolar muito, não. Pra fazer Highlight Compress é bem simples. É só apertar Shift A e aqui eu não vou procurar por esses campos, não. Foi só simplesmente clicar em Busca e digitar aqui Color Balance. Até pra demonstrar essa e várias outras dicas que eu tô fazendo no evento Black Blender, tá? Que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo pra você participar. E caso o evento já tenha passado, no momento que você tá vendo esse vídeo, eu vou deixar o reprise do evento aqui pra você, tá? Vai ficar liberado depois de um tempo. Então, passa no link aqui embaixo pra você conferir mais dicas de como utilizar o Blender para visualização de arquitetura e design de interiores, beleza? Link aqui embaixo ou aqui no card do ladinho da minha cabeça. Eu acho que é aqui. Ou aqui. Eu nunca sei. Com esse Node em mãos, você encaixa ele aqui entre a tua imagem e a saída do teu Composite. E aqui você pode mexer nas opções da tua cena em tempo real e ver como que tá ficando na Viewport do Blender. Olha que loucura. Como eu coloquei no modo Câmera, ele só vê quando eu aperto zero e entro na câmera. E aqui você pode fazer várias brincadeiras, né? Como, por exemplo, a gente pode setar o Mood da nossa cena. Vamos resetar tudo isso aqui apertando Backspace e passando o mouse por cima de todos os campos aqui. Você pode aqui mudar o Mood da tua cena. Basicamente mexendo nessas bolinhas. Mas, Augusto, o que são essas bolinhas? Você falou que ia ter Highlight Compress. E eu tô vendo um monte de bolinha, um monte de tracinho e ele não tá explicando nada. Então, vem comigo. A gente tem aqui três tracinhos. E cada um deles é o Lift, o Gamma e o Gain. O que basicamente significa sombras, médios e Highlights. Então, nesse daqui, você vai mudar nas tuas Shadows. Perceba que as sombras estão mudando. Nossa, esse Mood ficou maneiro, hein? Fiz por acidente, gostei pra caramba. Mas, enfim, mexe nas tuas sombras. Então, se você for abaixando aqui, você vai ver que as tuas sombras é que vão escurecer. Então, qualquer coisa que você fizer aqui vai atingir mais as sombras da tua cena. A gente até conseguiu aqui um LUT, né? Digamos assim. Achei até bem legal. Então, com isso daqui, você consegue realmente fazer uma brincadeira muito legal, né? Criar LUTs e criar sensações únicas. Mas o ponto aqui é que a gente tem essas coisas que podem mudar as cores. Então, por exemplo, aqui a gente tem os Midtones, então você vai ver que ele vai pegar mais os tons médios, né? E, obviamente, os Highlights, que é onde vai pegar nas partes que mais brilham, como você pode ver. Então, as partes que brilham estão ganhando mais da cor e da iluminação que a gente tá colocando aqui. Essas barras aqui são a intensidade e essas aqui são as cores. Pra fazer um Highlight com press, reduza aqui a intensidade. Repare, se a gente vem aqui nesse Highlight do chão, o valor original, vou apertar Backspace pra resetar, era completamente estourado. E eu posso te provar que esse estouro aqui tava perdendo informação? Basicamente, vindo aqui em Handring, Color Management e aqui em Color Management, que geralmente tá lá embaixo, tá? Eu que trouxe aqui pra cima. Você vai ver que você pode mudar de View Transformer de AGX ou Fumic para False Color. Isso daqui eu já ensino nos meus treinamentos, é tipo, anos, tá ligado? Essa imagem muito louca, que parece um Heat Map, ou parece que você tá enxergando as temperaturas, é literalmente isso, são as temperaturas mesmo do que tá estourando na câmera, a quantidade de luz. Então, aonde tiver azul, é porque tem pouca luz. Repara, tem pouca luz debaixo do rack. Aonde tiver vermelho, é porque tem bastante luz, mas ainda não estourou. E aonde tiver branco, é porque clipou. Significa que você perdeu a informação dali. Então, pra fazer um Highlight com press é simples. Você coloca nisso daqui e você vai comprimir no teu Highlight até as áreas brancas praticamente desaparecerem. E não precisa sumir tudo, tá? Não precisa acabar com as áreas brancas. No nosso caso, a gente tá com uma exposição aqui de 4, né? Então, a nossa cena sem exposição e sem Highlight com press, ela vai ser bem escurinha. Se liga só o que acontece quando eu volto pra AGX. Tá bem escurinha. É por isso que o meu Exposure tá em 4, pra eu enxergar alguma coisa. E comprimindo os meus Highlights, eu consigo recuperar um pouco da informação sem perder tanto da nossa exposição. Repare, sem o Highlight com press, ou seja, sem você reduzir o ganho, você tem aqui, ó, tecla M pra mutar. Uma imagem mais clara, mais punch, mas tudo estourado. E com isso daqui, você consegue reduzir bastante e deixar menos estourado. A informação aqui foi recuperada. Vamos colocar isso aqui em ponto 5, que é pra poder ficar com a cena um pouquinho mais clara. E a partir daqui, você pode brincar com a sua exposição um pouquinho mais pra poder trazer um pouquinho mais de informação pra sua cena ou fazer o que eu te falei agora há pouco, né? Que é utilizar os outros sliders. Então, por exemplo, se você acha que ficou muito escuro aqui, que o Highlight com press comprimiu demais a imagem, aumenta os seus médios, né? Traz um pouquinho dos médios de volta, porque você vê aqui que ele não tá estourando aqui embaixo tanto assim, né? Ó, eu vou até resuzir um pouco mais. Ele não tá estourando tanto assim ali embaixo e tá recuperando a nossa cena. Mas o mesmo problema que acontece no Corona Render e até no V-Ray tá acontecendo aqui, que é a cena tá ficando bem lavadinha, tá vendo? Que ela tá ficando bem... um pouco de contraste. É aí que trazer um pouquinho das sombras aqui pode ser a solução. Você coloca aqui isso aqui em 1.98, por exemplo. Ele vai trazer um pouquinho mais desse escurecimento aqui, ó. Tá vendo? E aí você pode trazer um pouquinho de contraste com isso aqui. Vamos colocar 1.98. Levantar um pouco os médios e... Voilá! Você tem uma cena muito mais legal. E finalmente, você já pode experimentar os looks do Blender, né? O Blender, ele tem aqui vários looks, que são os LUTs internos que tem dentro do Blender. Você pode colocar esse Punch, você pode colocar esse Grayscale, pra poder mostrar a imagem brilho e branca. Bem contrastado, pra recuperar bastante da informação da sua imagem. Você pode tentar outras aqui, como Base Contrast e tal. Mas eu vou deixar Very High Contrast, porque recuperou bastante da nossa informação. Repare que aqui, ela tá muito estourada, com pouco contraste nas partes superiores, perdendo informação ali em cima. E quando a gente dá o Highlight Compress, a gente rebalanceia a nossa cena. Em resumo, esse Node aqui, o Node de Color Balance, ele é o seu melhor amigo na hora de você fazer uma pós-produção, aqui dentro do Blender, sem necessariamente ter que ir para um Photoshop, ou em um editor de vídeo, se você estiver trabalhando com animação. Porque tudo que você fizer com esse Color Balance, você consegue ver na tua cena, e testar pra ver se ficou bom, se foi do teu agrado. E dessa maneira, você consegue melhorar a tua cena, sem sair do Blender, entendeu? E olha, isso aqui não serve só pra arquitetura não, tá bom? Isso aqui serve pra qualquer trabalho que você estiver fazendo. Agora, comenta aqui embaixo pra mim, o que você achou do poder do Color Balance, e dessa ideia de comprimir os Highlights, pra tirar o estourado da tua cena. Mas se você for da arquitetura, comenta aqui embaixo, sou da arquitetura e me dá a tua opinião, tá bom? Forte abraço pra você, já sabe né? Se gostou, se inscreve.